Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal Madearte, o seu canal de marcenaria. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a colar fórmicas que descolaram dos seus móveis. Ou recolar, não sei se existe essa palavra. Nós vamos aprender a colar aquelas fórmicas que descolam nos armários, nas portas, nas casas. E fica aquela coisa horrível. Então hoje nós vamos aprender a colar. A fórmica é uma marca, por sinal, muito boa. É um laminado decorativo, um laminado plástico, de alta pressão. Muito bom. Esse aqui tem 8 décimos de milímetro. Esse é um madeirado. Esse aqui é um preto. Só a título de colorosidade. E esse aqui são os standard, que é para colar em superfícies retas. E existe também a fórmica PF, que é para pós-formar fazer curvas, como essa daqui. Essa aqui é a fórmica PF, ela faz a curva e permanece. Essa aqui é uma frentinha de gaveta velha. A fórmica PF foi largamente usada há uns tempos atrás. Foi uma tendência, muitos anos se usou. Mas ainda se usa para fazer tampos arredondados. Alguns locais que não pode ficar aqui na viva para não bater, não machucar. Se usa ainda. Mas um dia volta. Só para você ver, é uma quantidade imensa de cores e padrões. Só tem mais um pouquinho aqui atrás. Então o catálogo é muito grande. Agora quero fazer um convite para você que assiste o nosso canal, gosta e ainda não se inscreveu. Se inscreva no nosso canal e acione o sininho de notificações para receber novos vídeos. Vamos ao que interessa? Vamos lá ver como está a fórmica na porta e vamos aprender a colar de novo. Essa peça aqui está com o laminado plástico descolado em um canto. Isso daqui poderia ser no tampo de uma mesa, num canto de uma porta, na lateral de um armário. Em qualquer situação que esteja um canto assim descolado, é muito fácil de colar. E aqui deu certo de nós termos uma fita de borda de PVC também descolada na ponta. Vamos colar também. E se a fita de borda for um filete de fórmica, de laminado plástico, é o mesmo procedimento para recolar. Vamos passar cola nas duas superfícies, deixar aberta até secar e depois fazer a união. É muito importante você assistir o vídeo inteiro, para não perder nenhuma dica, nenhuma técnica. E se você tem um amigo ou um familiar que está com um problema como esse, ajude ele compartilhando o vídeo e assim estará ajudando o nosso canal também. Para aplicar a cola aqui, você pode usar qualquer espátula fininha. Não precisa ser uma espátula dentada, pode ser até um pincel. O que você tiver é mais fácil aí. Coloque a cola na espátula e faça a aplicação. Aplique em toda a superfície. Não deixe em excesso e vamos passar nos dois lados, nos cantinhos e em tudo. Tem um pouquinho de excesso, vamos eliminar. Espalhe bem. Agora a cola de contato para colar, tem que secar as duas superfícies. Não pode ter nenhum pouco de diluente aqui dentro ainda. Tem que evaporar tudo. Quando acaba de terminar a evaporação, a cola está curada, está seca. Se você colar ela assim, sem secar, o que vai acontecer? Não vai colar. Vai fazer esse monte de fiapo aqui e não cola. Não cola nunca. Então você deve esperar secar, para depois fazer a união. Nós chamamos de cola de contato, mas o nome técnico é adesivo de contato. Coloque alguma coisa que segure ela aberta. Vamos tentar fazer com o parafuso. Está com o parafuso lá dentro. Assim vai fazer a evaporação. Agora vamos aplicar aqui na fita de borda. Se não for possível fazer os dois, faça um e depois faça o outro. Agora vamos esperar secar, para fazer a união. Enquanto seca a cola aqui, nós vamos preparar duas portas para colar a fórmica também. Portas grandes de banheiro. Tem umas dicas legais para fazer. Esta aqui é uma porta de banheiro revestida. Alguns dos motivos, para o laminado descolar, pode ser o seguinte. A pessoa passou cola nas duas superfícies, passou do tempo de ficar em aberto, ela já não vai colar direito. Outra coisa, pode ser pouca cola. Passou cola na superfície da madeira, ela absorveu muito, uma demonstra, olha. Aí não cola. Outra coisa, pode ser fonte de calor excessiva, por fora. Se ela estiver recebendo uma fonte de calor aqui, a cola de contato é uma borracha. Ela vai amolecer e vai soltar. Pode ser luz do sol, direto. Pode ser uma fonte de calor de algum motor. Numa cozinha pode ser de um forno próximo, um fogão. Então alguma fonte de calor externa também pode descolar. Aqui na superfície da madeira, como ela absorve, é bom passar duas demons de cola bem passada. E aqui no laminado, uma demon bem passada. Aí você não vai ter problema. Posso passar duas aqui? Pode, vai ficar melhor ainda. Basta você espalhar com a espátula bem certinha, para não ficar grumos, para não ficar defeito aqui em cima depois. Agora o que vamos fazer? Essa daqui a gente já vê, só de puxar devagarzinho, a gente já vê que ela está soltando. A melhor forma aqui de fazer é colocar ela de pé, meio inclinada. E jogar thinner aqui, com um esguicho, com um borrifadorzinho. Para ela descolar, até na metade ou um pouquinho mais. Aí a gente cola essa metade, cola ela, aí faz a outra. Por quê? Porque ela já está certinha aqui, se a gente descolar ela inteira, não consegue colocar na posição exata. Quando a gente vai colar uma fórmica nova, a gente corta ela com um pequeno excesso, 15, 20 milímetros maior de cada lado. Para você colar e depois dar o acabamento. Aí não corre o risco de sair fora. Como aqui já está certinha, vamos fazer metade e depois a metade do contrário. Vamos lá descolar. Vou aplicar o thinner com esse vidro de cola instantânea vazio, limpo, claro. Com o biquinho aplicador, lá por cima. Você puxa um pouco, aplica. Às vezes tem algum pontinho que rolou mais que o outro. Você pode passar alguma ferramentinha fina, até mesmo um pedaço de fórmica. E aí Vamos lá. Depois de descolar o laminado, você vai erguer ele. Agora vamos deixar secar bem, evaporar bem o thinner. Depois que secar, vamos ver se tem alguma coisinha crudada, algum cisquinho. Tanto aqui como aqui no laminado. Passa uma lixinha, elimina uma espátula para depois fazer a colagem. Agora, aplique um ademon de cola de contato na madeira e uma no laminado. Essa espátula aqui é feita com um laminado plástico mesmo. Temos vídeo no canal Ensinando a Fazer. Observe que os dentes são dentinhos bem pequenininhos. Feito com lima, pode ser feito com uma serrinha também. Não deixe de assistir o vídeo de como fazer a espátula. É fácil e fica muito eficiente. A cola de contato você encontra para comprar em revendas de materiais para marcenaria, depósitos de materiais de construção, lojas de tintas, até lojas de ferragens, ferramentas você encontra. Se for bastante, você pode comprar uma lata dessa daqui, de 2,8 kg. Aí temos aquelas latinhas de 1 quarto, menorzinho, e temos a pequenininha também. Aqui eu não estou passando para fora, porque tem a bordinha da fita de borda. Aí passe bem com cuidado. Dá uma revisada, uma puxada geral depois, para não ficar nenhum grumo, para não ficar pelotinha de cola, e depois isso não filmar no seu laminado plástico. Então, vamos lá. Aqui no laminado vai dar um pouco de trabalho porque ele está dobrado, está solto, mas fica bom também, não é coisa de outro mundo não. Se inscreva no canal. Aqui onde está bem curvado eu vou usar a espátula menor que dá para pegar a cola direto da lata. Aqui também é mais fácil para aplicar. A posição aqui é meio desajeitada, mas porém é bem rapidinho. É importante você fazer esse trabalho aqui em um local ventilado, aberto, ventilado para não estar inalando os odores, os gases. Leia atentamente as instruções da embalagem. E aí Após passar a cola direitinho nas duas superfícies, aguardar secar. Se tiver um tempo mais ou menos quente, 15, 20 minutos. Observe, antes de secar tem que observar se secou tudo, se não tem mais nenhum diluente para evaporar. Porque se você colar e tiver alguma região sem secar com diluente, esse diluente vai querer evaporar para algum lugar e vai formar bolhas. Cola totalmente seca, não tem mais nenhum tipo de diluente aqui, é hora de colar. Como nós temos a parte de trás aqui colada, nós já temos um guia. Nós não vamos usar nenhum tipo de sarrafinho aqui porque a fórmica não vai mexer de posição. Se fosse uma fórmica nova, nós iríamos colocar bastante sarrafim, mas esse é um assunto para um outro vídeo. Vamos colar. Você segura a fórmica erguida e vai abaixando e vai passando a mão para que não fique bolhas de ar. Porque se ficar uma bolha de ar, você não consegue tirar mais. A cola de contato, depois que colou, não descola. Fica perfeito. Não tem como agora erguer essa parte que não vai soltar mais. Só se jogar tiro de novo, mas nós não queremos isso. Então compensa ir passando a mão, tirando todas as bolhas de ar. Agora com a ajuda de um taco de madeira, colei um feltro aqui. Nós vamos fazer pressão para que a cola se una e aconteça a reação química. Pode também ser um taquinho de madeira como esse aqui. Você dá uma lixada para não riscar a fórmica. O ideal mesmo são aqueles roletinhos de borracha com cabinho, que aí não tem perigo de riscar. Mas isso aqui atende bem. Você vai fazer pressão com bastante peso, o máximo que você puder. Faz um sentido e depois faz cruzado também. Aqui a forma que já está colada não vai soltar mais. Essa parte aqui está pronta, agora vamos soltar o outro lado e fazer a mesma coisa. Por ser as mesmas operações, não há necessidade de mostrarmos. Vamos voltar para a peça do começo do vídeo. Depois que secou, tire o calcinho que você pôs. Aqui no nosso caso foi um parafuso. Está seco. Abaixe com cuidado. E com o auxílio de um taco, vamos fazer pressão. Para que aconteça a colagem. Vai acontecer uma reação química com as colas, com as duas superfícies e vai colar. Fez pressão? Está colada, não vai sair mais. Aqui na fita de borda, da mesma maneira, você faça uma pressão para encostar. Depois que encostou, faça a pressão com o taco também. Está colado, não solta mais. Se ficar lambuzado com cola sujo, não tem problema. Você vai fazer a limpeza com uma estopinha com o thinner. Passe a estopa, umedecida em thinner, levemente umedecida. Espere o thinner agir, observe que ele já começa a soltar. É muito fácil. Se ficar alguma rebarbinha, algum excesso, você dá um acabamento com uma lima mursa. Não fica nada cortante. Essa peça aqui é uma frente de gaveta velha que eu tinha aqui. Serviu certinho para fazermos a demonstração. Você pode observar que fica muito bem colado. Fica perfeito e você não perde o seu móvel. Se deixar solto vai acabar quebrando, lascando e você vai ter um prejuízo. Então compensa gastar um pouquinho, um pouquinho de cola, um pouquinho de tempo. E é gostoso fazer o serviço. Vale a pena. E você que é novo aqui no nosso canal, ainda não conhece nossos vídeos. Faça um tour pelas nossas playlists. Acredito que você vai achar muitos vídeos interessantes com dicas úteis. Muita dica legal. Gostou da dica, das técnicas, quer nos incentivar a continuar fazendo mais vídeos como este? Compartilhe com seus amigos, pois assim vai estar nos motivando, nos incentivando a fazer mais vídeos como este. Deixe nos comentários se você gostaria que nós tivéssemos mais vídeos sobre colagem de laminado plástico. Em superfícies planas, superfícies com um canto arredondado e superfícies totalmente arredondadas. Este aqui seria poste forma, geralmente em canto de porta. Esse aqui geralmente, em tampo de mesa, a gente faz um aquecimento do laminado plástico e dobra ele com a cola já. Aí ele fica colado nesse sentido. E esse aqui é o reto, cola-se um filete e o laminado. Aproveite, pois vai estar aparecendo dos dois lados sugestão de vídeo e de playlist. E para se inscrever no nosso canal, faça isso. Se você quiser aprender sobre isso daqui, deixe nos comentários. Se tiver bastante pedidos, vamos fazer. Obrigado por ter vindo até aqui. Um grande abraço!